A consciência do missionário veio quando eu estava, depois de 11 anos, no bairro, em Lisboa, e eu pedi para fazer um ano sabático. Então, fui fotografar, como sou fotógrafo, quis fazer uma experiência intensa ao encontro do mundo e de poder fotografar, sobretudo, aqueles que são os mais pobres. E a minha referência estava na Índia, por isso fui para a Índia e para o Camboja, e tive lá três meses a fotografar os mais pobres. Essa experiência de contato com o sofrimento intenso e cru em que vive uma grande parte da humanidade foi para mim uma experiência muito desafiadora, não é? E, portanto, quando pensei a vir a Sara Portugal, levava comigo o desejo de estar e de dedicar um tempo forte da minha vida ao serviço dos últimos, não é? Daqueles que estão abaixo do limiar da pobreza. Em Portugal há pobreza, mas não é a pobreza que se encontra na Índia, nem no Camboja, não é? Por isso, quando terminei a minha experiência de ano sabático, desejei, senti o desejo, senti que Deus me interpelava a dar continuidade àquilo que vivi na Índia e no Camboja. Então pedi ao Provincial para me enviar num sítio de missão onde pudesse estar perto e ao serviço explícito dos últimos, daqueles que mais necessitam, não é? Foi daí que nasceu a experiência missionária. Eu nunca tinha pensado nessa dimensão. Foi a vida que me ofereceu e Deus que me ofereceu através da vida, não é? Eu nunca tinha pensado nessa dimensão! Abertura